Pra você que quer sempre estar bem vestido, pra você que não quer gastar muito, quer parcelar tudo em 3 vezes, o Magazine Azul tem roupa para os homens, para as mulheres, esportiva e social também, tá? Vamos falar aqui de calça jeans masculina a R$ 26,00. A partir de R$ 26,00 você leva uma calça como essa. Aqui já tem outros preços também. E olha, uma camiseta de linho, olha só, gente, de linha. Aqui a R$ 15,00. Olha as estampas que você encontra. O endereço é Rua Marichal Deodoro, 1222 São Bernardo do Campo, 4125-6779, telefone, tem estacionamento. E aqui você vai comprar muito e gastar muito pouco.